Música Notaigames de volta Galera, muita gente aí Veio pra mim no Facebook Me perguntar uma coisa que eu até Fiquei pensando, será que é real Mano? Me perguntaram sobre Futsal, ou melhor Digamos um PES Street No PES 2019 Porque saíram essas imagens Que vocês vão ver no fundo agora Que é, a gente ficou meio que Assim né cara, isso aqui parece o PES 2018 Com um mod, algo do tipo Porém Eu fiquei realmente pensando Será que é uma realidade isso aí? A gente deu uma olhada E Tem imagem ali falando sobre Os modos, então vamos falar Pra vocês mais ou menos o que eu entendi ali Igual no MyClub atual A ideia será contar com grandes jogadores Do esporte Como por exemplo Lendas né O Falcão, Manuel Tobias Ricardinho, Luiz Amado Constantin, Ermenko Entre outros E a ideia também é criar ao menos Uns 5 ou 6 estádios Incluído mais Para criarmos Que seria mais fácil Fazer Fazer né Fazer os estádios Os que são São mais pequenos E também a Konami Teria que trocar A jogabilidade Para esse modo de jogo Ou seja Vai ter um modo de Vai ser uma jogabilidade Diferente para o O Futsal O Paz Street Esse modo também Terá disponibilidade Offline E através de Handle Select Match E mais Outras partidas Rápidas Ou seja Tendo aqueles modos Aleatórios E mais Amistosos O Futsal Esse modo de jogo Vai ter como primeiro Objetivo Divertir E simular Como principal De atrair Novos jogadores Para fazer crescer A franquia Paz Esse modo também Consiste em um futsal Com 5 jogadores Por lado Para cada lado E a ideia É que Pode haver Uma infinidade De dribles Para repetir A ideia Principal De divertir Esse modo de jogo Estaria disponível No MyClub Para formar Sua própria equipe Tá O MyClub Contrarei com o mercado Através de qual Se podem vender Os jogadores À vontade Daquela coisa Que a gente quer Que aconteça No MyClub Então dizendo Que vai ter isso aí Também Ou seja Grisada Parece surreal É porque É surreal Cara Algum fã maluco Criou isso aí E tem gente Compartilhando Feito louco Aí Tá ligado Tem gente Compartilhando Feito louco E a gente Tá ficando assim Mas é fake Eu confirmei Aí com Um representante Da PES Brasil Da Konami Então Não tem nada De verdade Isso aí Se tiver A gente vai falar Isso aí Pelo que parece São ideias Mas não compartilha Dizendo que isso aí É realidade Porque não é Porém Eu queria deixar claro Aqui pra vocês Que muitas pessoas Me perguntaram E eu acredito Que muitas pessoas Vão vir no Youtube Procurar E vai ter gente Mentindo Porque sempre acontece Né mano Mas deixando claro Tem informações Diretamente da Konami Isso é fake Se acontecer Pode acontecer Mas não tem nada Certo ainda E na Konami Não confirmou nada Isso aí é coisa Feita por fã Beleza Então qualquer dúvida Deixa nos comentários Então nos vemos No próximo vídeo Um forte abraço A todos Um abraço E não se esqueça De se inscrever No canal E também Seguir lá no Twitch Que eu estou fazendo lives Agora está sensacional Então é isso aí Um forte abraço A todos Falou Um abraço Fui